Pense numa planta sem nenhum problema, numa muda ou em milhares delas que você vai utilizar para semear na sua terra. Flores ornamentais, cana, hortaliças ou qualquer outro tipo de fruta como banana por exemplo. Você prepara a terra para receber mudas que não tenham passado por qualquer tipo de estresse como seca, temperaturas demasiadamente baixas ou altas, carência mineral e ataque de pragas ou doenças. Isso é possível hoje com a tecnologia do X-Plant, que é o método de retirada de um fragmento da planta para ser cultivado em meio artificial. Aqui no interior de São Paulo, em Modimirim, a empresa X-Plant faz esse trabalho com sucesso há 18 anos. Quando nós começamos, fazem quase 19 anos atrás, mais, o foco da empresa era desenvolver trabalhos para alguns produtores ornamentais. Eles estavam precisando cronar algumas plantas, a gente percebeu que tinha essa oportunidade no mercado, a gente começou então a pegar esse trabalho, essas prestações de serviços para atender esses produtores. E a empresa veio ao tempo atendendo essas demandas, veio surgindo novas empresas querendo cronagem de novas plantas, que você tem aquele problema da propagação dos materiais vegetativamente, que eles podem realmente entrar com virose ou bactérias, e isso daí realmente complica a produtividade no final. E a gente veio sempre investindo então nesses setores. Em 2010, mais ou menos, chegou a necessidade da cana. A cana estava precisando de uma melhoria em termos de fitossanitário dos materiais, entrada de novas variedades no setor também para ajudar a produtividade e aumentar o vigor do canavel para a gente ter uma produtividade maior. Vocês enxergaram essa coisa nova? Enxergamos, foi uma iniciativa que eu junto com ela, já namorava ela, a gente começou. Eu falei, pô, Silvio, acho que isso daqui um dia pode virar um negócio. Aí eu comecei a pesquisar, vi que tinha alguma ou outra empresa no Brasil já fazendo esse tipo de trabalho. Eu falei assim, eu acho que dá para a gente montar um negócio. Por incrível que pareça, começamos, como sempre, a gente começa das iniciativas de uma forma bem improvisada, começamos nosso laboratório no apartamento. No apartamento. Foi ali que foi uma sementinha nossa, brincando no final de semana, tinha um pedido já do produtor que queria. E dali virou o que virou a nossa empresa hoje, pela dimensão e pelas necessidades, em função também, fruto de muita dedicação dela, trabalho dela também, com certeza. E a gente, na associação dos dois, no casal hoje aqui, trabalhando. Alexandre, a sua empresa, na verdade, ela começou plantando... Isso, tudo. Começamos plantando tudo. Nossa origem, esse foi a sementinha nossa. Quando você olha para o país quenteiro, você fala, meu Deus. Quanto já se passou? Foi aqui que começou. Que é uma... Inclusive, é uma das plantas bem complexas para se fazer uma cronagem dela, porque o processo dela não é por megistema, é por carogênese. Só para simplificar, você pega um segmentozinho da folhinha dela... Pega um pedacinho de folha. Pega um pedacinho de folha, coloca no meio de cultura, e ali ele tem uma transformação e começa a sair um brotinho de uma folha. Aí sai milhares de brotinhos. Milhares de brotinhos. Isso aqui é uma muda, né? Você pode observar. Deixa eu tirar um pouquinho aqui as palhinhas dela. Tá aqui o composto, bem enraizado, tubete, cheio. Já está perfilhando, que é uma característica de muita cultura de tecido. Você consegue estimular a planta a perfilhar mais, porque é uma planta mais vigorosa, está limpa. Então, com isso aqui, você realmente tem uma planta sadia e dá uma produtividade incrível. Isso é uma raiz forte, né? Que é um produto que é muito usado pelo japonês, pelo culinário japonês. A gente vai comer um sashimi, você põe ali... Bota aquela coisinha verde, né? Pois é. É isso aqui. É isso aqui. Porém, é uma planta altamente receptiva vilosa. Então, esse aqui é um exemplo bem típico do que uma cultiva in vitro pode fazer auxiliar um produtor em uma produção desses materiais. Por quê? Você limpa esse material, você pode ver que é uma planta limpa, o produtor planta essa planta no campo diretamente, faz a colheita e daqui ele vai tirar também um segmento vegetativo dela, que é da raiz, para poder propagar para a próxima produção. Porém, nesse intervalo você já tem a contaminação dos materiais por virose, porque é uma planta altamente receptiva virose. Por isso que constantemente a gente vem fazendo a introdução dos materiais e entregando para eles plantas novas. Isso é lúpulo? Isso é lúpulo? Que é usado para a produção da cerveja, que é a bebida do brasileiro fora a água. Se fosse produzir tudo o que tem aqui, você seria o maior produtor do Brasil? Ah, esse é o maior produtor do Brasil. Mas tem muita coisa ainda para a gente chegar no lúpulo final, no material-prima que a gente precisa. Esse material já está pronto para poder já ir para o campo, fazer um plantio no campo, você pode ver. Esse aqui, esse tamanho. Esse tamanho. E ele cresce bastante? Muito. Ele cresce muito. O lúpulo, nesse período que nós estamos hoje agora, é uma planta que você adubando corretamente, você precisa fazer ela crescer, é a de se desenvolver, subir aí 5, 6 metros de altura para dar produtividade. É uma planta que pode crescer 15 centímetros por dia. Porque na cronagem não tem bactérias. A cronagem, a planta vem pura, né? Pura. Isso é o grande ganho. Esse é o fundamento do uso da tecnologia do Cotimivito, que é uma tecnologia mundialmente, né? Já se utiliza há décadas essa tecnologia. E o Brasil, ele está começando, vamos dizer assim, já vem se utilizando já no Brasil há uns 20 anos, um pouco mais em algumas culturas, como a banana, na parte ornamental, mais pensando na cronagem. Mas quando a gente fala realmente do Cotimivito, a grande importância é você poder limpar esse material, trazer esse material novo novamente, tirar essas bactérias que estão presentes. Porque quando você pega qualquer segmento de planta e você tira o segmento e você planta novamente, ela pode estar carregando ali no processo normal. No Cotimivito não. Você vai ali, você faz uma técnica bem específica, você tira um micromeristema, ou você faz através de uma outra tecnologia, carogênese, que você consegue transformar um segmento de folha numa muda, num processo agitativo. Mas quando você faz essa captura do indivíduo muito jovem ali dentro, presente, você consegue limpar isso daí e dar todo esse vigor nos materiais, para a gente ter essa sanidade que o setor precisa para várias culturas. Essa primeira parte da produção da X-Plant, a gente viu toda a produção deles, a maioria da produção deles. Isso, por exemplo, Alexandre, para vocês entenderem bem, isso tudo que a gente mostrou agora, como aqui, por exemplo, é clone. É clone. É isso aí. Que veio de um pedacinho de uma planta. Que veio de um pedacinho de uma planta, colocamos esse vaso, plantamos e fazemos as colheitas aqui para as vendas dos produtos. Agora nós vamos para o laboratório, no próximo Águas do Campo. Vocês vão ver como é que é feito isso.